O ano termina em paz. A mudança no secretariado foram mínimas. Acho que a maior expressão foi a transferência da economista Virginia Ferreira, da Secretaria de Administração, para os projetos especiais, que, na verdade, é onde tem o dinheiro, porque lá fica o convênio com o Banco Mundial que tem permitido as principais obras. Do ponto de vista legislativo, a paz voltou a brilhar. A maioria exígua foi aprovado ontem o aumento do ICMS. Placar 12 a 11. Faltou o deputado Jacó Jacome, que nominalmente aparecia como sendo da bancada da oposição. A importância da aprovação dessa matéria se vê por várias mudanças colocadas no projeto original e mudanças pontuais que não comprometeram o todo e que serviram para mostrar a importância do trabalho do presidente Ezequiel Ferreira de Souza. Na verdade, foi dado um desconto, uma redução do imposto da cesta básica, que tem grande importância social, mas financeiramente é inexpressivo e coisas desse tipo. O que significa dizer que foi dada a demonstração, inclusive para os deputados, da importância de ter na presidência da Assembleia uma pessoa do diálogo, um político agregador. Acho que, com essa votação de ontem, Ezequiel ganhou novo fôlego para se reeleger no primeiro dia da nova legislatura.